Depois de um longo e tenebroso inverno, depois de estar dando bola para as pessoas ruins, eu resolvi ouvir as boas pessoas que me pediram para continuar gravando vídeos. Gente, agora eu estou me dedicando mais a fazer bolsa, carteira, até porque nós estamos em setembro de 2020, período no qual ainda existe a pandemia. Não existe cura, não existe vacina. Então, eu não sou tão estúpido como se pode imaginar. Assim, enquanto não tiver vacina, não vou me arriscar atender ninguém. Quer dizer, ninguém é exagero. Isso daqui é o clichê, é o... vamos chamar de carimbo, que o Vladimir 220 lá de Porto Alegre fez para mim. Para que serve isso? Ele me mandou esse cabo, no qual eu colocando essa parte aqui, se você dá para reparar que tem rosca aqui, peraí, aqui, está vendo? Tem rosca. Aqui também tem rosca. Se você colocar aqui nesse cabo que ele manda, lógico, você vai comprar o cabo também. Você vai comprar o carimbo, vai comprar esse cabo e esse daqui também, você pode comprar, que você pode bater e ao invés de esquentar, bater na... colocar na pressão o carimbo. De verdade, verdadeira, eu estou gravando esse vídeo sem ter experimentado isso daqui. Aqui, ó. Isso é um ferro de soldar. Eu peguei um parafuso, cortei a cabeça do parafuso, ó. E cortei... deixa eu tomar cuidado para não me queimar. Eu cortei... aqui, ó. Eu cortei, deixei só um pouco para enroscar e um pouco para colocar aqui onde originalmente iria o pino, que é o que derrete a solda. Eu não preciso de calor para derreter, eu só preciso o suficiente para esquentar o hot stamp. Hot stamp, hot stamp, se você não fala inglês, então eu vou te dizer. Hot stamp significa selo quente. Aqui, vamos aproximar, deixa eu ver. Perdi a prática, ó. Ou seja, vai ser uma decepção. Se por acaso não ficar carimbado aqui, é fácil, é só eu fazer de conta que isso nunca existiu. E apagar esse vídeo. Vamos ver? Ih, até grudou. Papai, que coisa bonitinha. Vamos fazer outro. Ah, vamos fazer outro, vamos fazer outro. Agora vamos colocar menos, porque é experimentação. Ó, essa gambiarra aqui, do ferro de solda, não é necessariamente uma gambiarra. É uma questão de lógica. Na internet, eu acho que já vi outras pessoas que usaram coisa parecida. Eu não me lembro se eu cheguei a assistir o vídeo de quem fizesse, mas... Ó, tá certo? Ó. Ó, tá certo? Ó, tá certo? Tem dúvida... Se você é novo no canal... Você vai saber... Se você prestar atenção em quase todos os vídeos. Se alguém faz pergunta, eu respondo. Pode só até demorar uma semana ou duas... Porque são muita coisa, eu tenho outras coisas para fazer, mas eu respondo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma